Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério. No último dia 13, 14 e 15, estivemos reunidos aqui em Piraí, Rio de Janeiro, na Serra do Matoso, no sítio Vale do Paraíso, onde realizamos um encontro, cujo título foi Visando a Chuva Seródia. Nós sabemos que nesses momentos em que o povo de Deus está sedento por falta da água, que é um símbolo do Espírito Santo, é necessário existirem encontros onde possamos discutir sobre temas relevantes, pertinentes ao tempo em que vivemos. Então abordamos o tema geral Visando a Chuva Seródia, e vários sub-temas dentro desse título geral, e eu acredito que foi o refrigério para todos os que estiveram aqui. Então agora vocês vão poder acompanhar, a partir deste momento, as palestras que nós apresentamos aqui em Piraí, na sua casa. E agradecemos pelo carinho, e não deixem também de divulgar esse evento com seus amigos. Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai, que habita nos altos céus, uma vez mais, uma pequena parte do seu povo coloca-se de joelhos diante de Ti. Preciosas almas, querido Pai, que poderiam estar fazendo qualquer coisa para buscar os seus próprios prazeres, mas decidiram nesta noite por aquilo que é melhor, que é estar contigo. Que nesse final de semana, que passaremos aqui reunidos, tal qual os discípulos há dois mil anos, também estiveram reunidos no cenáculo, e em resultado daquela união, receberam o Espírito Santo, que venhamos a participar deste mesmo privilégio. Que não desçamos desta montanha da mesma maneira que nela subimos, mas que possamos descer cheios do Espírito Santo. E não só para que isso nos traga segurança e conforto de que o Senhor tem trabalhado em nós, mas que o Senhor possa nos usar como um veículo de bênçãos para outros também. De maneira que as pessoas possam fitar em nós os olhos e dizer, eu quero experimentar o que este irmão tem experimentado. que da mesma maneira que os discípulos, ao abrirem os seus lábios, fluía palavras de vida eterna, as quais saciavam a sede e traziam a cura, que a mesma experiência venhamos a ter. Fale conosco através de sua palavra, que é um meio confiável. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, eu acho que a maioria me conhece, mas para aquele que talvez porventura não me conheça, meu nome é Silverino. E é uma alegria estar aqui com vocês, a convite do nosso querido irmão Otacílio e família. E eu acredito que também vai ser um privilégio estarmos juntos nesse final de semana, buscando comungar de um mesmo Espírito. Como vocês puderam perceber, o tema geral que nós vamos estar avaliando juntos é visando a chuva seródia. E eu acredito que não existiria um tema mais atual do que este. Visando, olhando, ou poderíamos dizer, buscando, correndo atrás da chuva seródia. O nosso propósito inicial era fazermos uma pequena reflexão agora, de pôr do sol, e ainda vamos avançar, embora o sol já se foi, mas vamos despedir o sábado, fazendo uma reflexão já dentro do tema, e depois nós vamos avançar no nosso primeiro tema, propriamente dito, de maneira mais encorpada. Mas, na verdade, já para prepararmos juntos o caminho, eu gostaria de avaliar com vocês, de maneira simples, o que é chuva seródia? Por mais que, talvez, conheçamos o conceito, e também vai estar sendo gravado, muitas pessoas nos perguntam, mas o que é, na prática, a chuva seródia? O que é isso? Por que é tão importante termos a chuva seródia? Bom, a chuva seródia é um elemento importante. se referindo à chuva temporã, que são as primeiras chuvas, especialmente no Oriente Médio, eles dividiam as chuvas, tinham as chuvas temporãs, que eram as chuvas iniciais. Estas chuvas eram importantes dentro da agricultura, de maneira prática, falando, para fazer com que a semente lançada ao solo, a semente que havia sido deitada ao solo, germinasse. Não só germinasse, crescesse, desenvolvesse, se robustecesse, produzisse o fruto. Tudo isto era papel da chuva temporã. Quem conhece um pouco de agricultura, sabe que funciona da mesma maneira, né? Tem essas chuvas temporãs. E aí, no final desse ciclo, vinha uma chuva forte, que eles chamavam de chuva seródia. Essa chuva seródia vinha com um papel ou intuito de amadurecer o grão. A chuva seródia não tinha o papel de fazer a semente germinar, não tinha o papel de fazer a planta desenvolver-se. Não tinha esse papel. A chuva temporã tinha um papel exclusivo. Madurar o fruto para a colheita. Agora, falando da chuva temporã, a irmã White diz assim, no livro Eventos Finais, O Espírito Santo fez pelos discípulos o que eles não teriam conseguido fazer sem ele em toda a sua vida. Eles fizeram grandes obras, prodígios, maravilhosos, mas se não fosse o Espírito Santo correndo no corpo deles, nada eles teriam feito. O livro Spaulde e Maguen, uma coleção da mesma autora, na página 15, diz assim, Vi que a chuva seródia virá, e virá dez vezes mais poderosa do que a chuva temporã. Então, nós já sabemos que a chuva seródia vai vir com uma potência tremenda. Os discípulos, de fato, operaram milagres antes da chuva temporã. No entanto, quando damos uma olhadinha na performance dos discípulos, no ministério, depois da chuva temporã, foi muito mais poder. Tanto que Atos 5 diz que quando Pedro ia caminhando, o que as pessoas faziam, Landinho, do lado dele? Esperava, colocava os enfermos na beira da estrada, sabiam que ele ia passar ali, a hora que ele ia passando ia curando as pessoas. Não dá nem para acreditar nisso, só acreditamos porque está aqui na Bíblia. Isso foi o resultado da chuva temporã. Uma chuva que é dez vezes mais fraca do que a chuva seródia. Nesse mesmo livro diz também, Vi que a chuva seródia virá, e ela será muito mais abundante do que a temporã. Então, o que viria a ser a chuva seródia? Abram comigo a Bíblia de vocês em Apocalipse 14. Vamos ver o que seria a chuva seródia. Eu acredito que talvez a maioria já saiba. Chuva seródia. Apocalipse 14, todos estão lá? Versículo 6. E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, conversávamos mais cedo, né, Cilinho, sobre essa parte, temei a Deus, e quando uma pessoa tem a Deus, ela faz o quê? Dá a Ele glória. Por quê? Porque é vindo a hora do juízo. E devemos adorar somente aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, e seguiu-os, e outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu Babilônia. Esta é a segunda mensagem angélica, e o versículo 9, temos a terceira mensagem angélica. E seguiu-os, o terceiro anjo, dizendo. E aí segue. Aqui nós temos a descrição das três mensagens angélicas. Agora avancem para Apocalipse 18, verso 1. Apocalipse 18, verso 1. Diz assim, e depois destas coisas, cronologicamente falando, Apocalipse 18, verso 1, deveria estar depois do verso 13. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, mas foge da cronologia muitas vezes. Então, cronologicamente, o capítulo 18, verso 1, deveria estar depois do verso 13, porque o verso 14 já é a vinda de Jesus. Jesus já vai estar vindo, e naturalmente, Apocalipse 18, verso 1, está antes desse tempo. O Apocalipse 15, 16, são os derramamentos, do 15 a 17, na verdade, é o derramamento das pragas, que naturalmente também está, depois do Apocalipse 18, verso 1. Então, depois destas coisas, depois das três mensagens, mencionadas em Apocalipse 14, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada, com sua glória. Bom, esse é o principal verso, que vamos encontrar, no Espírito de Profecia, quando refere-se, a alto clamor, chuva seródia. Apocalipse 18, verso 1, apresenta um povo, que vai pregar, com tanto poder, tanto poder, tanto poder, que a terra, vai explodir, com a glória de Deus. O livro Maranata, Meditação Matinal, Maranata, na página 71, diz assim, cito o versículo, cito Apocalipse 18, verso 1, depois destas coisas, de descer do céu, outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada, com sua glória. E aí, ela segue dizendo, isto representa, a última, tríplice mensagem, de advertência, ser dada ao mundo. Então, Apocalipse 18, verso 1, que é a essência, do derramamento, da chuva seródia, alto clamor, ou chuva seródia derramada, então, faz-se um alto clamor. Na verdade, então, o alto clamor, chuva seródia, seria, a pregação, das três mensagens, angélicas, agora, imbuídos com o poder do Espírito Santo. Não é outra coisa. Esta é a mensagem de advertência final. O livro Evangelismo, na página 190, diz, muitos têm me perguntado, a mensagem do terceiro anjo, é a mensagem final, que deve ir ao mundo? É a mensagem que vai preparar, vai preparar as mestres para a colheita? E aí ela responde, respondo positivamente, que sim. Então, chuva seródia, meus irmãos, o que seria? É a dotação abundante, do Espírito Santo, na vida do crente. O crente vai estar, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que, ele vai fazer coisas, que sem esta dotação especial, poderosa, dez vezes maior, do que aquilo, que já deveríamos experimentar, não poderíamos fazer. Então, para existir, tal grupo de crentes, que vão dar o autoclamor, autoclamor é só, se vocês olharem o livro, Eventos Sinais, tem chuva seródia, e o capítulo seguinte é, o autoclamor. O autoclamor é simplesmente, a mensagem sendo pregada, quando a chuva seródia, ou o derramamento do Espírito Santo, acontece. Vamos, ou aqueles que receberem o Espírito Santo, vão estar cheios do poder, e então, vai gerar um autoclamor. Mas, vale refletir o seguinte, que esta chuva, a chuva seródia, ou esta dotação, poderosa do Espírito Santo, vai cair somente, sobre vasos, que estejam, limpos. Vasos, que estão preparados, justamente, pelo derramamento, da chuva, temporã. A chuva temporã, começou a cair, quando? Alguém arriscaria? Quando foi que a chuva temporã, começou a ser derramada? No Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1. Ela caiu, até quando? A chuva temporã é uma estação, ela começou a cair lá no Pentecostes, começou a ser derramada no Pentecostes, e está sendo derramada, até os dias de hoje. Chuva temporã é nada mais, nada menos, do que, uma porção, mais limitada, em comparação com a seródia, daquilo que recebemos, todos os dias, os bons impulsos, desejo de fazer a vontade de Deus, tudo isso é o resultado da chuva temporã, na nossa vida. A chuva seródia, vem, para simplesmente, ampliar, ou maximizar, aquilo que o crente, já está praticando. Ou seja, vai dar poder, os primeiros escritos, fala isso, que a chuva seródia, vai vir para dar mais poder, a uma pessoa, que já está fazendo, a vontade de Deus. Então, para recebermos a chuva seródia, é necessário, que recebamos primeiro, a chuva temporã. Porque, se eu não recebo, a chuva temporã, naturalmente, eu não vou receber, a chuva seródia. Então, o critério, para receber, a chuva seródia, seria receber, antes, a chuva temporã. Então, o que é a chuva seródia? A dotação, poderosíssima, do Espírito Santo, na vida do crente. É quando Deus, vai poder, de fato, e definitivamente, usar o seu povo, como dizem Zacarias, como um cavalo, de batalha. Irmãos, a chuva seródia, tem o papel, de consolidar, um exército, para que Deus, possa trabalhar, através desse exército. Esse anjo, de Apocalipse 18, verso 1, ele tem uma missão, uma missão extraordinária. Qual é a missão, que esse anjo tem? O verso 4, vai dizer, qual é a missão, que esse anjo tem? Sai dela, povo meu. Esse, talvez, é o mais solene, chamado, que Deus, coloca na mão, do ser humano. E ele sabe, que o ser humano, só vai ter condições, de ser eficiente, nesta missão, se ele receber, uma porção, dez vezes maior, do Espírito Santo. Então, quando Apocalipse 18, verso 1, que é o derramamento do Espírito Santo, entra em ação, é porque é hora de fazer um chamado. Sai dela, povo meu. Mas, para isso acontecer, é necessário, que Deus tenha um exército disciplinado para trabalhar. Um exército com o qual, ele vai poder atuar. Ele vai poder trabalhar com essas pessoas. Então, por isso que é necessário, que hoje, momentos que antecedem, o derramamento da chuva seródia, nós vamos ver daqui a pouco, uns textos, onde, vamos conseguir precisar, mais ou menos, quando a chuva seródia, pode ser derramada. E quando a chuva seródia, começar a ser derramada, na verdade, aí entra o que diz, o livro Testemunhos, para Ministros, na página 300. Nesse momento, Deus toma a obra, nas suas mãos. Porque, aqueles que recebem, a chuva seródia, vão tornar-se, instrumentos, plenos, nas mãos, de Deus. E aí, talvez, aquilo que jamais, teríamos condições de fazer, nesse momento, nós vamos ser habilitados, a fazer pelo poder, do Espírito Santo. Olhamos, por exemplo, para a história de Filipe. Quem é que dirigia, de maneira audível, os passos de Filipe? Onde ele deveria atuar? Era o próprio Espírito Santo. E não só dirigia, os passos de Filipe, mas também, servia de veículo, para Filipe. Filipe, estava em um lugar, desaparecia nesse lugar, aparecia lá, em outro lugar longe, desaparecia daquele lugar, ia para outro lugar, e assim, Deus trabalhava, de maneira concisa, de maneira precisa, na proclamação, do Evangelho, sobre a influência, da chuva temporã. Então, nós vamos estar estudando, nesse final de semana, eu vou ter algumas participações, nossa irmã Marchene, também vai ter algumas participações, nós vamos estar estudando, sobre esse importante tema, que está prestes, a se tornar, um importante evento, e que vai decidir, para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Eu quero lançar, aqui para vocês, um pensamento, do livro Materiais, de 1888, volume 2, página 203, primeiro parágrafo, que diz assim, a chuva seródia, cairá, e vi que, aqueles que não receberem, porque não estão preparados, vão dizer, este não é o Espírito de Deus, este é o Espírito do Diabo, ou seja, aqueles que não estão aproveitando, todos os elementos, disponíveis, para a nossa santificação, hoje, para estarmos habilitados, para a chuva seródia, o texto é claro, diz que vão considerar, a manifestação, do Espírito Santo, como a manifestação, do Espírito do Diabo, irmãos, é uma coisa séria, como cristãos, já não é mais tempo, de brincarmos, como cristãos, nós precisamos, levar as coisas, muito a sério, no sentido, de que nós estamos, diante, de uma guerra, diante, de uma batalha, e este pensamento, não pode afastar-se, da nossa mente, nós estamos, numa guerra, muito mais delicada, do que qualquer guerra, travada entre humanos, com armas, e dando tiro, pois a nossa guerra, envolve a estabilidade, do universo de Deus, a nossa guerra, envolve, a nossa perdição, ou salvação, para a eternidade, envolve a perdição, ou salvação, dos nossos familiares, pela eternidade, e o que vai decidir, de fato, nós sabemos, falamos muito, no fechamento, da porta da graça, fecha aqui, para o povo, que tem luz, fecha aqui, para o povo, que não tem luz, etc, mas nós devemos, pensar o seguinte, se a chuva serodia cai, e aqueles, que são conhecedores, da verdade, mas não vivem, em altura, desta verdade, eles não recebem, a chuva serodia, e aí, vem a operação, do erro, vem a operação, do erro, nós vamos ver, esses textos, mas por exemplo, outro, similar, o evento, os sinais, aqui na página, 120, 121, na versão nova, na versão antiga, na página, 209, 210, diz que, quando a chuva serodia cair, uma pessoa, vai estar sentada, dentro da igreja, desse lado, e a chuva serodia, vai ser derramada, sobre esse daqui, e ele não vai receber, e aquele, que não recebeu, vai começar a perseguir, aquele que recebeu, falando, esse homem ficou fanático, ele ficou doido, isso é uma coisa perigosa, e vão fazer o que? O texto diz que, na grande maioria, as pessoas vão se levantar, e se opor, contra essa verdade, porque vão dizer que, a manifestação, do Espírito Santo, o poder especial, vindo do céu, é a manifestação, do erro, na vida daquele crente, ao passo, que é justamente, ao contrário, então, meus irmãos, ao mesmo tempo, que o tema, talvez, traz certa, certo impacto, de pensar, nossa, mas, é assim, mas também, traz alento, vocês já imaginaram, o que é, o povo de Deus, nesse momento, está perfeitamente unido, sem, ficar procurando, diferença, um no outro, sem, ficar olhando, ou medindo, um ao outro, mas, o momento, em que, o povo de Deus, realmente, vai ter reparado, na verdade, todas as suas diferenças, aqui, esse texto aqui, olha, o que ele diz, olha, só depois, que os discípulos, entraram, perfeita, união, foi, que eles receberam, o Espírito Santo, só quando, quando eles entraram, em perfeita união, perfeita união, é algo, perfeito, e, às vezes, quando eu estudo, esse assunto, e penso, que o povo de Deus, nesse momento, não vai estar, ninguém se medindo mais, eles vão ter, um objetivo, aquele é o nosso objetivo, eles vão avançar juntos, isso vai ser, também, maravilhoso, milhares, diz os textos, vão se converter, em um só dia, diante, de um simples sermão, de um, homem simples, do campo, porque, quem vai dar, poder, a mensagem, não é, não é, eloquência, retórica, ou conhecimento, mas, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, vai ser, comunicado, por meio, de pessoas simples, a pessoas sinceras, sedentas, só esperando, que sejam, chamadas, para fazer parte, do redio de Cristo, pelo menos, isso, me traz alegria, me traz, desconforto, saber, como diz, está em primeiros escritos, vi o remanescente, fiel, e eles, estavam, perfeitamente, unidos, estavam, perfeitamente, unidos, avançando, 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 rumo, agora, a uma missão, que eles tinham, em comum, levar, a última, mensagem, de advertência, ao mundo, e todos, nós, aqui, todos, nós, somos, fortíssimos, candidatos, a fazer parte, desse exército, desse exército, às vezes, um, pode pensar, assim, ah, eu não tenho, o dom da fala, é desse, que Deus gosta, é desse, é atrás desse, que Deus corre, por quê? Porque, quando somos, muito habilidosos, costumamos, deixar Deus de lado, mas, é na nossa, insuficiência, ou na nossa, fraqueza, que o poder de Deus, é aperfeiçoado, então, todos nós, aqui, somos, potenciais, veículos, através dos quais, Deus, vai atuar, nesses últimos dias, se estivermos, prontos, para recebermos, a chuva serúde, amém, meus irmãos? Amém.